Mãos à obra! Se alguém em vossa casa tiver dúvidas acerca de quem é o Rei do Pedaço, nada melhor que fazer uma moldura destas com a vossa fotografia para mostrar quem é o Soberano. Os materiais necessários para esta moldura real são cartão, lápis, tesoura, tinta vermelha e tinta amarela, um pincel e um tubo de tinta dourada. Para começar, desenha-se um retângulo no cartão com a forma de uma coroa na parte de cima. Podem fazer com as pontas pontiagudas ou arredondadas conforme acharem que vai ser mais fácil para depois recortar. Depois desenhado, corta-se a moldura. Mesmo que o cartão não seja muito duro, convém sempre pedir ajuda a um adulto uma vez que estamos a lidar com tesouras. Agora que já está recortado, pintem a coroa de amarelo. Aproveitem a tinta amarela para desenhar um retângulo mais pequeno ao centro que vai servir para enquadrar a fotografia. Depois de bem seco, pintem o resto da moldura de vermelho. Se acharem necessário, podem dar uma segunda de mão, que significa pintar novamente por cima para ficar com a cor mais carregada. Para dar um aspecto verdadeiramente de realeza, reforcem os contornos da coroa com a tinta dourada. Verifiquem se a fotografia não tem de ser aparada para caber no retângulo central e colem. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Desenhar no cartão um retângulo com a forma da coroa na parte de cima. Recortar com a ajuda de um adulto. Pintar a coroa de amarelo e desenhar um retângulo ao centro para enquadrar a fotografia. Pintar o resto da moldura de vermelho. Depois de bem seco, colar a fotografia e reforçar os contornos da coroa com tinta dourada. Agora já ninguém vai ter dúvidas acerca de quem é realmente o Rei Todo-Poderoso. Neste caso, temos aqui a fotografia do soberano do Zig-Zag. É o Rei Dom Pedro Leitão I.